Vê se sair dessa chuva, não tente a procura de alguém Quase incapaz, é você que faz o bem que merece A beleza que cresce, é a mesma que te torna capaz Não suportar as derrotas que a vida perdida te faz passar Tente acertar, ao menos arriscar Eu sempre vou em busca do que me satisfaz Me diz qual vai ser, preciso entender Se é verdade então, vai se esvadecer Tente acertar, ao menos arriscar Eu sempre vou em busca do que me satisfaz Me diz qual vai ser, preciso entender Se é verdade então, vai se esvadecer Vai se esvadecer Eu sempre vou em busca do que me satisfaz Eu sempre vou em busca do que me satisfaz Eu sempre vou em busca do que me satisfaz Nasci na encruzilhada, um bebê não planejado Meus pais cuidaram de mim, sem nunca terem pensado Meu irmão não fala comigo, porque eu deixei ele pirado Minha mãe não me olha mais, como ela me olhava no passado Eu quero a paz, nego Se é que ela existe, a tua paz é dele e também é do Henrique Tenho passado por muita coisa, igual a todos que eu conheço Tu não conhece a minha dor, então não vem dizer o que eu mereço Eu não sou brown, eu não sou big, eu não sou M nem Mas quando eu pego o mic, mano, eu sempre vou além Eu amo Deus, eu amo o som, eu amo a nota de 100 E apesar de tudo, Joe, eu me amo também Existem versos pra boates, versos sobre quilates Versos sobre mentiras, mas esses sobre a verdade Coisas acontecem, tudo que sobe e desce Coisas acontecem, tudo que sobe e desce Coisas acontecem, tudo que sobe e desce Confiança é um problema, eu nunca sei como Lidar com o fato de que não somos o que fomos Não brinca com o tempo, não, esse é um erro Conhece o karma, então, hum, esse é um peso Elegeram um fascista, chamaram D2 de racista Foda-se a polícia, liga logo o presorcista Feminicídio pra mim, é indício do fim Pra essas flores, Deus fez um altar no seu jardim Mulheres, questiono porque odiá-las Supostamente, era só pra gente amá-las O mal está em você, no vizinho, tá em mim Mesmo se ela traído, não é homem pra aceitar o fim Avacalei com quase todos os professores O sucesso tá na sala, eu fiquei nos corredores Zoando com os meus manos, achando que tava insano Me pergunta agora, aonde que eu tô trampando Nos subúrbios, na real Sem drama, sem distúrbios Onde a grana e a droga duram menos que o interlúdio Sem papa, lei rasa, contribui ou rala Pra sair daqui tem que ser bom igual Sinatra Vivo num prédio que chama, depressão é uma janela Vou na ponta e respiro, mas eu nunca pulo ela Coisas acontecem, tudo que sobe e desce Eu uso meus manos e meus manos ouvem rap Coisas acontecem, tudo que sobe e desce Eu uso meus manos e meus manos ouvem rap Mais um dia começou Mais uma manhã clareou Se liga meu compadre, aprendi a dar valor Pras coisas mais simples que a vida tem de oferecer Em meio aos problemas minha missão eu vou fazer Nunca fui de me esconder, eu boto minha cara bater Dou meu sangue na guerra pra ver um irmão sobreviver Vou plantar depois escolher, aprender pra ensinar Não falar e sim fazer, ajudar pra não julgar Coração de mãe, sempre cabe mais um lugar E ainda vou te dar Aquela mansão que promete quando errar Apenas gurisão, enquanto não acontece eu vou mantendo o pé no chão Fortificando o nião, vou trilhando o meu caminho Sei que nunca tô sozinho, Deus está no meu caminho Entre pedras e espinho Abre e fecha a porta, geralmente fecha as portas Que pouco me importa As vezes era só comparecer Deus permitiria que eu fosse dar um rolê por lazer E tomasse dois tiros, eu disse dois tiros Enquanto eu sangro no chão, repita comigo Eu não vou cair por mina e nem por dinheiro Eu vou manter por perto só os meus parceiros Nada de ficar de boa o dia inteiro Boto o que eu sou no som, uma melodia diz pra onde eu vou Esse verme me deve E tem um bom tiro como se eu fosse o cestinha dos nets Falando aquelas merda e eu fico só de olho Altas tentativas no quarto, o segredo do meu molho Ninguém veio e me disse Ó moleque, eu sei que eu nunca tive presente nas tuas preces Se tu não me curte, não tem estresse Tu tá na mesma vida e eu aqui tentando ser lendário igual Johnny Depp Acordo todo dia, atrasado pra caralho Não sou sedentário, pois eu vou correndo pro trabalho Nada vai cair do céu, pergunta pro Rafael Antes de desfrutar eu sinto o gosto amargo do fel Eu tô fora dessa rolinha de tal Toda essa apagação eu tô legal Tua conversa era sempre igual O que mais me dói é o não letal Avisei ela que não foi por mal Só que riquei esse natal Foi cima prévia do meu carnaval Será que eu posso curtir na moral? Às vezes era só comparecer Deus permitiria que eu fosse dar um rolê por lazer E tomasse dois tiros Eu disse dois tiros Enquanto eu sangro no chão, repita comigo Eu não vou cair por mina e nem por dinheiro Eu vou manter por perto Só o nosso parceiro Nada de ficar de boa O dia inteiro Bota o que eu sou no som A melodia diz pra onde eu vou Cair por mina e nem por dinheiro Eu vou manter por perto Só o nosso parceiro Nada de ficar de boa O dia inteiro Eu não vou cair por mina E nem por dinheiro Eu vou manter por perto Só o nosso parceiro Nada de ficar de boa O dia em que... Cansado, jogado, se liga só no meu estilo Largado, virado, eu não sei nem se eu consigo Esses roupas da minha volta ficam sempre repetindo que Tu tá correndo em círculos e no fundo tu sabe disso Perdona o meu chapéu, até onde eu alcanço O vento sopra forte na ponte, não nem balança Eu sou um homem, traz a minha palavra e como Dois mais doze é quatro, enquanto eu não achar Pode crer que eu não descanso Colei seus pensamentos, domine seus pensamentos Se eu não me engano era de aroma de sândala, aquele incenso O tempo que eu ficava atento por aquele movimento Eu nunca lamento pelo tempo que ficou no vento Todos nós devemos uma morte a Deus Eu não vivo certo, mas tô perto dos meus Eu quero melhorar e tentar arrumar Às vezes eu quero me sentar e ver tudo queimar Algumas coisas mudam, encarei isso Uns te empurram, outros pulam contigo Alguns vão te levar pra conhecer o perigo Mas eu bem no fundo sempre quis um amigo Que fosse como eu, palavra do baque Eu senti como fosse um baque, um vazio, um silêncio Aquela vez que sempre é tez, meus vizinhos chegaram do rio E o Fernando não tava junto Viajei ruim, mas novamente Deus mostrou Os melhores vão antes, pré-ajeitando o show Posso errar o coração, mas jamais por opção Tô ligado na função e não fecho com vacilão Nunca tinha pego em uma arma antes Agora eu posso te acertar de perto ou distante De fino em fino eu enchi a plante É na humilde, mas não sujo meu pisante Parece que eu não me alimento há meses Me sinto faminto, mas não é fome nem sede Tem um bandido drogado do outro lado da parede Já roubei, me droguei, será que sou diferente dele? Outro som, nunca a mesma história Eu brotei na selva e faço fio aqui fora Pras duas amigas eu tenho minhas duas bolas Já falou bastante, pode me chupar, claro I'm about to fuck some bitches Quando eu tô chappies Eu ri um município que fumou um E me ouviu, falou, ele não existe Different places, buddies through the same bridges Capite De hoje em dia eu sei que tudo vai mudar Tua infelicidade vai passar Avisa pra geral que eu vou voltar No meio disso tudo é o meu lugar Acende a bomba pra comemorar Eu sei que nada vai fazer voltar Mas sigo em frente Eu sei que na frente a brisa vai fazer lembrar De tudo que aprendi com a vida Véias, broncas são novas contas Antigas, loucas são jovens, tontas As simples pontas, confusas, sondas E claras, lousas, escuras, botas Ideias longas são tipo coisas Tudo que acontece nem sempre se conta Não dê atenção pra quem te aponta O resto soltou, a mix teve ondas I'm about to fuck some bitches Quando eu tô chappies Eu ri um município que fumou um E me ouviu, falou, ele não existe Different places, but it's still the same bridges Qual vai ser, qual vai ser? MDN ta na casa E o que mais, o que mais? CAIZO ta na casa E o que mais, e o que mais? Pela vaza, vaza Tu pode amar o ouro, tu pode amar o tolo Esse é o mundo, eles tão certo e eu tô louco Tu pode ter tudo e não sentir nada Pode ser triste em New York e achar o amor na África Eles tem tudo que querem, não que eles precisam Eles querem chegar lá, sem cuidar onde eles pisam Meu bro diz, eu não vou lá, vai as partes e os ricos Sou mais nós, os vagabundo, então bora lá e deixa disso Se a vida é uma só, então vive Se a vida é uma só, então vive Eu tô pouco me fudendo, o que eles pensam, o que eles dizem Porque eu sou um branco, que ama os pretos, os verdes, os roxo Eu sou um humano que materialmente teve pouco Se o mano for de fé, eu fecho o cu, qualquer caboclo Eu vou gritar pela família até eu ficar roco Diga, 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 qual o plano, qual a meta, ser ouvido Lógico, arrastar, ó as conversas Aprendi a chegar no sapatinho, mano, quem sorri pra mim Muitas vezes quer meu fim, eu tô gritando Diga, 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 qual o plano, qual a meta, ser ouvido Lógico, me vender, ó as conversas Adolescendo a rua, ouvindo Dexter Rap é só pra expert Isso representa como deve ser Eu sinto como se eu tivesse o jazz No meu sangue, esse é o meu lance Eu vou do rap, é o funk como DJ Chicago, escolho o BJ Qualidade de um Blu-ray Bolando um a milhão na freeway Longas estradas no verão, ouvindo a Dona e Irã Tamo partindo pra TL, eu esqueci o meu Ray-Ban Se eu ficar fora por um tempo, eu ainda consigo uns link O cara já sabe, eu represento desde 96 Moleque quente, derretendo Marshmallow Massa amarela, até parece um do Yellow Clássico no beat, como um violão cello Knock, knock na tua porta, pro acerto eu digo Hello Diga, 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 qual o plano, qual a meta, ser ouvido Lógico, arrastar, ó as conversas Aprendi a chegar no sapatinho, mano, quem sorri pra mim Muitas vezes quer meu fim, eu tô gritando Diga, 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 qual o plano, qual a meta, ser ouvido Lógico, me vender os comércio Adolescendo a rua, ouvindo Dexter Rep é só pra expert, isso representa como deve ser Emide Eni, tá na casa Kaisu, tá na casa Espera 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 Espera, vai, zo Fim de tarde eu salvei um sem besteira Peguei o carro do meu irmão, torrei mais um, sem carteira, ela não liga Comigo não tem VIP, só de CAC, troco de canal, sai em TV Escuto algo melhor, crio o MC Ou vocês acham que eu não vi, o rap nacional sempre esteve aqui Melhores do ano, you can suck my dick Centro no sofá e começo a rir Meu anjo tem duas tatu e uma puta vibe insana Sem asa e sem roupa e o céu dela é na minha cama Os iPhones mais leves e os primas mais pesados Te amo e te odeio, tô perdido e não me acho Estive olhando essa parada de fora por ano Sempre acontecia algo que estragava os meus planos Eu mal sinto o cheiro da grana e ela já foi Quando eu vejo que horas são, mano eu deixo pra depois Tempo é dinheiro e eu não tenho nenhum dos dois Querem salmão, escargot e eu me contento com feijão e arroz Se o assunto é rap, não adianta discutir com o hash Mil em um versos escrito pesadão nas trec Tô no mesmo CEP, sempre junto com os moleque Moleque gordo como se eu fosse cliente do MEC Rolando na roda, o parceiro cabeceou e eu vi Mas nem fiquei de cara, ele nem tinha onde dormir Um salve pros fi, que mesmo no apavoramento Sabem como e por onde ir Eu tô tirando a paz de quem quer me deixar pra trás Cozinhando essas rimas, eu pareço Walter White Minha vida não é um filme de amor do sci-fi Troco mofina pelo álcool na função, assim como meu pai A opinião dos outros é irrelevante pra mim Porque eu sinto que as coisas não são bem assim Criticas sobre a minha lírica, vocês não vão gostar Quando eu aparecer com meu Double K Fim de papo, encher o saco Minha apagada, eu não suporto Manda mais uma vez o papo errado E eu te corto Põe a agulha no disco, deixa esse som cair Ouvindo ele, eu em negra ali, quem bate? Nobody! É um clássico, é um derby Na vila o crack ferve Tá na noite com esses nerds, eu rimo e os mano se interde No bairro eu vejo um nego aí, mano Tu não me deve? Não me deve? Tu não me deve? Tu não me deve? Eu trombei o Rafa, ele mostrou um beat Eu mandei uma rima, ele pediu um beat Eu disse Passa esse pé que a garota chave não sabe, não fale Eu moro no vale, onde me fale que eu levo a erva e tô no mobile Tete, acho massa, mas prefiro o meu flow Não fumo cigarrinho, prefiro queimar um fino Eu sou mais um, envolvido com os rap E até o pescoço, rest em peace, Greg Mackey Rest, rest, rest in peace, Greg Mackey Rest, rest, rest in peace, rest in peace, Greg Rest, rest in peace, Greg Mackey Rest, rest, rest in peace, rest in peace, Greg Mackey Sempre ouvindo rap, tio, lisão igual um rap Tio não gostou do outro rap, então a dose repetiu Não encosta no cap, tio, nessa levada os lag Rio de novo, larga a track, é um, dois, dê-me, viu? Não encosta no jaco de couro Nos fones é se estouro, de camelinho ou voo No estilo romário, aqui na área eu resolvo Rest, rest in peace, Greg Mackey Tá curto o pavio, pra cada linha um calafio E se quer rap de mensagem, os carteiros montaram a crio No estúdio descalço, rap made em Brasil Os maluco aqui do pedaço, bate o fone e pute o fio Quando a parada esquenta, a pele faz a prece É os maluco, habilidoso do flow, Leonel Messi Nardo na gastação, boi no papo de visão Japa chega no refrão e o hash vem pesadão Eu sou uma andragem perma Marcando umas rimas de prima na vida bandida A realidade com os bros Com os bros Com os bros Com os bros Rest, rest, rest in peace, Greg Mackey Rest, rest, rest in peace, rest in peace, Greg Rest in peace, Greg Mackey Rest, rest, rest in peace, rest in peace, Greg Mackey Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...